Meu coração está aqui, meu Deus. Afunda teu centro nele, Senhor. É um marmeleiro por demais outonal e já está podre. Arranca os esqueletos dos gaviões líricos que tanto, tanto feriram. E se acaso tens bico, estirpa-lhe sua casca de tédio. Mas se não queres fazê-lo, não importa. Guarda pra ti teu céu azul, que é tão tedioso. Uma vonfarra de estrelas. E teu infinito, que eu medirei emprestado um coração a um homem. Um coração com arroios e pinheiros. E um roxinal de ferro que resista ao martelo dos séculos. Além do mais, satanás me quer muito. Foi meu companheiro no exame de luxúria. E o velhaco buscará a margarida. Já me ofereceu. Margarida morena. Sobre um fundo de velhas oliveiras. Com duas tranças de noite quente. Para que eu separe as suas coxas lindas. E então, ó Senhor, serei tão rico ou mais que tu. Porque o vazio, porque o vazio não pode se comparar ao vinho que satão oferta aos seus bons amigos. Licor feito de lágrima. Quem se importa é o mesmo que teu licor composto de trinatos. Diga-me, Senhor, meu Deus. Afunda-nos na sombra do abismo. Somos pássaros cegos sem ninhos. A luz se apaga. E o azeite divino. As ondas agonizam. Que eles brincar como se fôssemos soldadinhos. Diga-me, Senhor, meu Deus. Já não chegam a ti os nossos gritos? Não fizeram as blasfêmias, babéis sem tijolos para ferite? Ou te agradam os gritos? Está surdo? Está cego? Ou és vesgo de espírito e ves a alma humana em tons invertidos? Oh, Senhor, sonolento. Olha meu coração frio. Como um marmeleiro por demais outonal e que já está fôde. Se tua luz vai chegar, abre os olhos. Vivos. Mas se continuas adormecido, vem Satanás errante, sangrento peregrino. Põe-me a Margarida Morena nas oliveiras, com as duas tranças de noite quente. Que eu saberei acender-lhe os olhos pensativos com os meus beijos manchados de lírio, enquanto todo o meu corpo se enche de orvário. Aqui, Senhor, te deixo meu coração antigo. Põe-me a Margarida Morena, com a graça de um jovem camponês que atravessa de um salto rio. Põe-me a Margarida Morena, com a graça de um salto rio. No alto da serra, mãe, eu pensava no céu e o vento. Sete meninas de longas mãos me levaram em seus espelhos. Joga-me a Margarida Morena, com a graça de um salto rio. Dentro do álbum de uma estrela, tropeçávamos o céu e o vento. Só me vi as paisagens de outras gentes, percebemos em volta da minha carcanta, sem me dar conta, iam abertos. Sete corações tenho, mas não encontro o meu. Sete corações tenho, mas não encontro o meu. Sete corações tenho, mas não encontro o meu.